Presta atenção nessa história, parece filme, mas não é. Realidade pura. Guarde esses nomes. Emanuel mora aqui na Grande São Paulo, Caieiras. E o Emanuel tem um amigo, já há 15 anos, chamado Adriel. O Emanuel é amigo do Adriel já há muitos anos. Só que o Adriel começou um relacionamento com o Jonas. E Jonas não gosta da amizade entre Adriel e Emanuel. Ele tem ciúme, um ciúme que se transformou em ódio. Aí sabe o que aconteceu? O Jonas, que não gosta do Emanuel, foi até a casa dele, em Caieiras, e o ameaçou. Jogou pedras, chutou a porta e disse que ia voltar. Ameaçou, inclusive, botar fogo na casa. O Jonas achou que era da boca pra fora. Falou, pô, o cara é só meu amigo, amigo de muitos anos. Mas o cara é ciumento. Por quê? Porque o Adriel gosta do Emanuel. São amigos, conversam, trocam ideia, batem papo. O Jonas... Olha só. Horas depois... O Jonas foi flagrado cortando os fios da câmera de segurança da casa. Aí o pessoal falou, opa, o negócio tá ficando perigoso. Nós temos essa imagem, Claudinha? Coloca pra mim, por favor. Ó. O Jonas... Volta já à noite na casa, 7h55, pra cortar os fios da câmera. Mas enquanto ele não corta dessa aqui, ele aparece na câmera. Aí você não vai acreditar o que aconteceu. Vem cá. Cortou as câmeras. Na madrugada ele volta. Um coquetel molotov. Lança. Dentro da casa do Emanuel. A casa pega fogo. Imediatamente. Olha como ficou a casa. A casa do Emanuel foi incendiada, gente. O cara colocou em prática as ameaças, segundo o Emanuel. A história virou o caso de polícia e o Emanuel vai conversar com a gente agora. E sabe o que ele fala? Ele falou que horas depois do incêndio, o Jonas, que é apontado por ele como um incendiador, reapareceu. E acredite, ele foi lá pra terminar o serviço e colocar fogo na casa novamente. Quem faz a denúncia é o próprio Emanuel. Balança a reportagem. A ação é rápida. Na porta de uma casa, um homem corta os cabos da câmera de segurança. O registro foi feito momentos antes de um incêndio criminoso. E que por pouco não matou mãe e filho. Ele ameaçou. Nove horas da noite ele veio, quebrou o vidro, falou, eu vou voltar, vou tacar fogo. Aí eu chamei a polícia, a polícia veio. Eu pensei que ele não iria cumprir a ameaça, que não iria vir voltar pra tacar fogo. Quando foi dez pra uma da manhã, ele voltou e tacou fogo. Pegou fogo em tudo na casa. Perdemos quase tudo. Móveis, sofá, fogão. Perdemos televisão, computador, bebedor, tudo. O suspeito do ataque foi identificado como Jonas de Souza. Uma pessoa que a família conhece bem. Mas não imaginava que seria capaz de algo tão grave. Essa foto foi tirada horas antes do ataque. O homem ao lado de Dona Margarida é Adriel, amigo em comum entre Emanuel e o suspeito. E foi por causa de Adriel que tudo começou. Ciúme, com certeza, porque ele estava em casa. Ele não gostava que esse rapaz saia pra lugar nenhum. Não queria que esse rapaz tivesse amizade com ninguém. Quando esse rapaz estava com ele, na casa dele ele trancava, ia trabalhar, deixava esse rapaz trancado. É um ciúme doentinho. Por isso que ocasionou tudo isso. Testemunhas dizem que a ação foi premeditada. Além de cortar os cabos das câmeras, Jonas de Souza quebrou o vidro da janela e voltou pra casa do Emanuel durante a madrugada. Ele arremessou uma garrafa com gasolina pelo buraco do vidro e assim começou o incêndio. Eu cochilei e minha mãe estava acordada. Ela viu o fogo. Aí começou a gritar, me chamar, eu acordei e corri com ela pra rua. A casa ficou completamente destruída. As paredes foram cobertas por uma camada espessa de fuligem. A família perdeu tudo e foi abrigada neste quarto cedido por uma vizinha. É tudo do lado. Esse aqui de prefeitura, esse cobertor. Só esse cobertor estava feito com massa, minha vizinha lavou, né? Olha só, e o cheiro aqui dentro é muito forte. A fiação aqui, ó, do quadro de luz também, ó. A tampa derreteu completamente, os fios aqui também danificados. Olha só. Essas madeiras aqui, vocês fecharam pra evitar invasão? Foi o quê, Manoel? Nós fechamos pra ninguém entrar aqui e não pular de madrugada. Tá aí fechado. Aqui era a sala? Isso. Aqui tinha um sofá. Aí ele colocou fogo no sofá e foi espalhando, né? Então o primeiro, então foi pela janela, ele jogou a garrafa, como é que foi? Pela janela, ele quebrou o vidro, voltou de madrugada, atacou fogo. Então primeiro ele veio, deixou já o vidro aberto. Quebrado, depois atacou fogo e incendiou. E ele jogou o quê aqui dentro? Gasolina ou álcool, estava cheiro forte de gasolina. Estava cheiro forte. Então o incêndio começou pelo sofá? Pelo sofá, pela cortina e o sofá. Tinha uma cortina aqui. Na hora você estava onde? Eu estava aqui no quarto, tinha uma cama, eu estava descansando. No escritório de Emanuel, tudo foi destruído. Nesse espaço, ele realizava serviços de gráfica. Contava com esse dinheiro do trabalho para sustentar a família. Na cozinha, o estrago também é grande. Mãe e filho só tiveram tempo de salvar o cachorro e os gatos e alguns documentos. O Emanuel estava me contando que foram cinco minutos mais desesperadores da vida dele. Qual foi a estratégia para conseguir escapar, já que o incêndio era justamente na saída principal da casa, no acesso principal? Para a gente escapar, tem outra porta aqui, uma escada e um portão que sai para a rua. A gente saiu. Foi uns cinco, dez minutos para apagar o fogo, mas o fogo continua muito tempo, uma meia hora. Os vizinhos vêm e ajudaram a apagar o fogo, mas foi desesperador. Mas para vocês, sua mãe, saírem daqui, sua mãe tem dificuldade para caminhar. Como foi que vocês fizeram para escapar? Eu fui carregando ela até a escada, veio um vizinho, ajudou a subir com ela para a casa de outra vizinha. Teve ajuda para subir com ela, porque ela tem dificuldade de caminhar. Entendi. Então, essa porta aqui da cozinha, ela dá acesso à rua, tem uma escadaria aqui, não é isso mesmo? Isso, tem essa escada que vocês estão olhando e esse portão que sai a saída para a rua. Se não fosse essa porta aqui... A gente estava morto. Depois do ataque, o suspeito fugiu. Emanuel procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ele pensava estar tranquilo. E mesmo depois da denúncia do primeiro ataque, o suspeito retornou aqui e tentou atiar fogo mais uma vez na casa. Ele jogou uma garrafa com líquido inflamável aqui por essa grade, essa garrafa caiu por aqui e ele acabou atiando fogo. As chamas não se espalharam de uma maneira muito forte. Só que reforçaram a fúria dele e aumentaram ainda mais o medo da sua família, porque foram dois ataques, mesmo a polícia já estando ciente de que ele esteve aqui e tentou matar vocês a primeira vez, não é isso? Sim, ele veio de novo para amedrontar e fugiu. Não sabe onde ele está. Ele fez isso de pirraça, de propósito, está querendo intimidar, pôr medo, né? Assustado e sem previsão de voltar para casa, Emanuel voltou à delegacia para denunciar o novo atentado. Investigadores aguardam o laudo da perícia técnica. A expectativa agora é encontrar o Jonas. Ele tem que ser preso porque é tentativa de homicídio. Isso aí não é à toa, não é uma coisa simples, é muito grave o que ele fez. Essa imagem, inclusive, é fundamental na investigação policial, porque tem que deixar a polícia trabalhar. A gente está aqui para informar o que de fato aconteceu, ouvimos a vítima que teve a casa incendiada, a vítima acredita que foi ele. Agora, você imagina como é que a pessoa vive, gente? A pessoa está lá dormindo, a mãe estava na sala, de repente entra um líquido, como se fosse um coquetel molotov, né? Que é que o pessoal coloca um líquido numa garrafa, põe fogo e joga. A casa está destruída. A acusação é grave. É grave. Duplo assassinato. Exato. Agora, ele tem que ser preso, se ele não tem nada a ver, se apresenta, só que ele vai ter que explicar porque ele cortou a câmera que o filmou de um lado e depois o filmou de outro.